Salve tropinha, como é que vocês estão? Mais um videozão aqui de Dragon City E mais uma vez aqui também O Dragon City aqui nerfou o passe Mais uma vez aí nerfaram nós Infelizmente né Quando eles nerfam aí o passe Diminui joia e não tem o baú VIP Que é o melhor baú aí Que dá grátis Eu tô aqui na minha conta secundária na volta 14 O primeiro tá aqui na volta 15, quase indo pra 16 Eu tô desse mesmo jeito, só que lá na minha conta principal Na volta 15, indo pra 16 Tem aqui um habitat de esfera Mas eu não vou coletar agora Bora ver aqui o passe tropinha Que infelizmente aqui já foi nerfado A única coisa boa aqui É esse baúzinho aqui que tem chance de vir lendário Baú de carnaval E é isso tropinha Ah outra coisa também, o passe não tá com desconto Não veio desconto também E eu não sei o que deu na cabeça do Dragon City não pra tá fazendo isso Não sei Não trouxe o passe com desconto Os dragões também não tão fazendo Comida Os passe desse ano aqui tão muito ruim Pra falar a verdade São os piores aqui que já teve em toda a história E temos aqui um total de 35 joias Só e um baúzinho de ovo lendário Infelizmente aqui não vai ter o VIP Que é o melhor baúzinho aí Que a gente fica coletando Eu vou aproveitar e já vou coletar Esse meu baú aqui de carnaval Que é o melhor aqui É praticamente o melhor baú Tem chance de ir no lendário Bora ver aqui Ó Ganhou o dragão aqui coração de ferro Não tinha Top Passou um anúncio aqui Tropinha Mas bora coletar aqui Do meu habitat de esfera Pra ver o que é que eu ganho aqui 5 do comandante Ruim Ruim demais Ruim, ruim, ruim Eu só ganhei uma vez 120 Mas foi quando eu comprei o passe Então tropinha Eu não sei se vai continuar assim Com nerfado o passe Ou se eles vão ajeitar aí Pro próximo Talvez se tiver muita reclamação aí Do pessoal Lá nas redes sociais deles Do Dragon City Talvez eles arrumem isso aí E no próximo passe Eles voltem A trazer aí Porque eu lembro que Da última vez que eles fizeram isso Muita gente se queixou E quando foi no outro passe Voltou normal Então muito provavelmente É isso que o pessoal Vai ter que fazer Eu mesmo vou fazer isso também Deixar meu feedback lá também Até porque tropinha Se eles estão colocando assim O passe nerfado É porque eles estão testando aí Pra ver se eles implementam Isso aí no jogo Pra deixar permanente futuramente Igual o desconto de comida Que eles colocaram aí E eu espero muito Que não tenha tirado a RAP de alimentar Porque é uma das melhores RAP do jogo Uma coisa que eles poderiam implementar Já que estão querendo mudar as coisas Era deixar por uma Por uma essência aí Pra estar fazendo troca Sem ter que ter RAP Só precisar de uma essência aí Pra estar fazendo troca Seria top demais Porque sempre tem aquela desvantagem Quem pede gasta duas E a vantagem de quem aceita Só gastar uma Então Eu acho que eles deviam colocar isso permanente Seria top Ou trazer essa RAP com mais frequência Eu tô descendo meus troféus Tropinha Porque esse aqui é baú de joia Baú de batalha de arena Eu vou subindo Quem tem Não tem dragão tão forte E tem dragão aí Que quer farmar Tem cópia Eu sugiro que faça a mesma coisa Que eu faço aqui Porque aí você chega lá Tipo Você vai chegar nos mil troféus Aqui igual eu faço E quando chegar aí O baú de arena Você vai jogar só com o dragão Que quer subir a classe Pra sair derrubando aí Fazendo o zabate Com outros dragões Mais fraco Porque Quando você desce muito lá pra baixo Tem muito iniciante Então Você consegue estar subindo a classe Da maioria dos seus dragões aí Então eu sempre faço isso É uma coisa boa Apesar que você não vai conseguir herói Com o tropinha Só lendário Só com o lendário Que você vai conseguir fazer isso E eu vou aproveitar Já que tá aqui Pro vídeo não ficar tão curto Eu vou coletar essa recompensa Aqui Porque é tudo garantido Não tem chance de nada É garantido aqui O aleatório aqui é só As outras essências Topzera aqui Então Só pro vídeo não ficar tão curto aí Tropinha Eu vou tá Coletando aqui Mais 40 coringa E eu tô quase completando Essa daqui Vai ser possível pegar aqui Uma vantagem de vida E 50 coringa Mas a última recompensa Não vai ser possível A não ser que eu gaste umas joias Esse foi o vídeozão Tropinha Obrigado a quem assistiu até aqui Um vídeo mais curto Bem mais curto que o normal Eu não ia nem postar Só foi pra falar do passe mesmo Então eu vou ficando por aqui Tropinha E até o próximo vídeo Fui E aí Legendas never die When the world is calling you Can you hear them screaming out your name? Legends never die They never lose hope When everything's cold And the fighting's in He's deep in their bones They'll run into smoke When the fire is pierced Oh, pick yourself up guys Legends never die Legends never die Legends never die